23 mil alunos de 15 anos em todo o país foram avaliados. A prova mediu conhecimento desses estudantes em três grandes áreas. Em leitura, que avalia a compreensão de textos escritos, a nota dos alunos brasileiros foi de 407 pontos em 2012 e se manteve em 2015. Entre os 70 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ficou na posição 59. Em matemática, o desempenho dos estudantes brasileiros caiu de 389 pontos em 2012 para 377 no ano passado, deixando o país na posição 65 no ranking. Já na área de ciências, que foi o foco da última avaliação, o Brasil passou de 402 pontos em 2012 para 401 em 2015. A posição é a de 63 no ranking mundial. O estado com melhor desempenho em ciências e leitura foi o Espírito Santo. Em matemática, o Paraná. Já a Lagoas teve o pior resultado nessas três matérias. O governo federal admite que os resultados do PISA 2015 não foram satisfatórios. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, esse cenário só reforça a necessidade urgente de uma reforma do ensino médio brasileiro. Não vejo por que nós perdemos mais tempo em uma pós-terregação na questão das mudanças estruturais no ensino médio no nosso país. Por isso que eu pedi hoje de manhã, pressa ao presidente Rodrigo Maia, para que ele possa colocar em votação nesta semana, ou no máximo na próxima, a MP do ensino médio. O ministro defende que são necessárias outras ações para melhorar a educação no Brasil, como investir na formação de professores, na alfabetização e no ensino fundamental. Ele afirma ainda que o orçamento da educação triplicou nos últimos 12 anos, mas mesmo assim não houve resultado efetivo. Você não tem a eficácia do investimento transformando o investimento em desempenho. Quer dizer, você aumentou o investimento sem que aquilo pudesse ser traduzido como melhora e evolução de desempenho no campo educacional. O que mostra claramente que você tem que fazer com que cada centavo investido na área da educação seja melhor qualificado e que possa ser traduzido por avanços em termos de qualidade para o jovem e para a criança na educação básica brasileira. O que você tem que fazer com que cada centavo investido por avanços em termos de desempenho no campo educacional? O que você tem que fazer com que cada centavo investido por avanços em termos de desempenho no campo educacional?